Tudo pronto, tudo prontinho, esperando apenas a autorização, a autorização do árbitro. O mesário aqui também vai autorizar. Segue o jogo 0x0 entre Atlético Matêncio e Cixabeira. A bola está valendo. O Gesso rola, o Eduardo afasta a bola e é lateral para a equipe do Atlético. Segue, Cixabeira 0x0. O Betinho olha, observa, o Ismael já aparece, o Enzo na marcação. Volta a bola lá para o goleiro Miguel, o goleiro Miguel fica para frente. O Betinho já ganha, lá vai o Gesso rola, o Betinho bate. O Betinho bateu, a bola cruzou ali na frente do goleiro Tiluga, mas nada de perigo. Nada de perigo para a equipe daqui, Cixabeira. Vai Rôme, chama ali para receber a bola, aparece o Enzo, já ganha. O Betinho vai ganhar na moral, o Enzo chega, o Enzo rasgando, não tem conversa. Bota a bola para fora. É o campeonato, é o campeonato. É o campeonato do tipo que salveu também. Jogo segue, 0x0, ótimo. Grande jogo entre as duas equipes. Lá vai o Luz, ganha. O Betinho aparece, o Enzo chega. O Miguel, olha, deixa a bola passar. Nada de perigo para a equipe do Atlético. O Atlético, Miguel com a bola, já botou a bola em jogo. Quem está com a bola lá é o Ismael. Ismael com a bola, olha, observa, toca para o Gesso. Gesso tenta alguma coisa. Rola a bola para o Ismael. É o Coco, chuta para ninguém. Chuta para ninguém. Capricha essa bola, Coco. É o campeonato de futsal de Itabi, 2018. Rola a bola para o Eduardo. O Eduardo já ganha. O Enzo parte. O Gesso, o Gesso chega pela lei, já ganha no corpo. Ganhou a lateral. O Ismael, olha, observa. Aparece o Gesso, escora. Eu peguei essa bola, meu filho. O jogo é de campeonato. Lá vai Eduardo, com a bola dominada. Não aparece ninguém. Lá vai o Tony. O Tony ali muito forte, um gigante, um homem. Bateu o Ismael. Bateu. Mas sem nenhum perigo para a equipe. Sai aqui um cartão amarelo. Deixa eu ver aqui para quem. Cartão amarelo, se eu não me engano, é para o Betinho. O Betinho leva cartão amarelo e também o Tony. Leva cartão amarelo, o Tony e também o Betinho. O Eduardo ali estava ali com as putas veladazinhas. O juizão espertão. Esse ambulância marcou. O Eduardo chuta a bola. Bate ele no Gesso. Bala para fora. Agora o Tony já tem cartão amarelo. O Eduardo ganha a bola. Aparece o Ismael. Opa. Lá vai Coco com a bola. Coco chuta. Mas o Hulk chega pelo ali e afasta a brincadeirinha. Não tem que seguir em direção ao gol. Rola com o Ismael. O Hulk já aparece. Chuta, chuta. Pegada tudo certinho. Mas o Ismael. O Ismael não entendeu muito. E a bola saiu. Mas a bola já está rolando aqui. Lateral para a chaveira. Lá vai Nouve. O Tony pode chutar agora. Ele chuta forte. Lá vai o Andy. Chuta. Bate no Ismael. Lateral. Lateral para cobrar. O Andy. O Andy vai cobrar o lateral. Tony chuta. Bate no Gesso. O Tony ali bota uma solada ali no Gesso. O juizão Diego ali marcou. Botou uma solada que não foi brincadeira. Aqui o Tony aqui da equipe da Quintxabanda. Solou que não foi brincadeira. Lá vai Betinho. Vai apenas rolar aqui atrás para o Coco. O Coco segue ali. Fez uma garcinha. O Coco. Vai chutar. Não chuta. Pé da bola. Bate no Coco. A bola bateu na mão do Coco. O juizão amenizou aí. O Coco poderia levar o cartão na verdade. Mas o juizão ali teve um bom senso ali. Do meu ponto de vista ele bateu o tensionamento. Mas tá bom. Lá vai. Tony bate. Eduardo estica a perna. Não conseguiu chegar. Vai cobrar para o Tony. Tony vai cobrar para o Eduardo. Eduardo volta para o Ruzi. Ruzi toca para o Andy. O Andy toca de volta. Tony chora bem. Bate o imprensado. Bateu o imprensado. Agora saiu o Eduardo. A equipe aqui em Chaveira. Aí vai o Tony. Tony agora. Rolou errado. Já vai o Coco na bola. Tenta ganhar. Não conseguiu. O Tony já ganha. Toca de volta para o Ruzi. O Ruzi toca de volta para o Didi. Tony escora. Tony faz o imprensado. Vai agora. Chegar. Agora vai o Betinho no contra-ataque. Aqui vai o Atlético. Bateu. Defendeu. Contra-ataque rápido da equipe do Atlético Matense. Bateu. Vai dar seu gol. Gol. Com o Atlético. Com o Ismael. O Ismael chegou ali. Chegou rápido. Chutou e emocionou. E agora segue. Atlético Matense. Atlético Matense 1. De Chaveira 0. O Ismael não quis conversar. E balançou a rede. Agora segue. Atlético 1. Com o Ismael. De Chaveira 0. Cabelo domina. Cabelo domina. Ruzi afasta. A bola é apenas lateral. Que nem eu vinha dizendo. A Quixaveira perdeu vários gols. Já perdeu vários. Poderia estar ganhando de 2, de 3. Mas perdeu. Com o Didi agora. Ismael afasta. Ismael não quis conversar. Lá vai o Andy. Rola para o Ruzio. O Negão segue aqui. O Negão perdeu a bola. Bombeou. O Negão vacilou. Bateu. O Negão fez uma bobeira. O Negão fez uma bobeira. Por pouquinho. A equipe do Atlético não fria o placar. Lá vai o Andy. Toca a bola. O Juizão manda voltar. Manda dar espaço. O treinador. O treinador Mano é bombado. Já está aqui um pouco desesperado. A sua equipe segue perdendo o jogo. O treinador aqui da equipe do... Da Quixaveira. Da Quixaveira segue perdendo. Lá vai o Ruzio. Pedra além. Pé de espaço. O Juizão manda espaço. Negão corta. Rola para a Tiluca. Isolou. Isolou o Tiluca agora. O Tiluca chutou aqui. A bola mais ou menos subiu uns 300 metros. Eita, meu Deus. Foi um chute, viu? Termina essa bola, o Edio. Segue. Segue, Atlético. Etapa final de partida. Agora o Betinho cobra a bola moleia. A bola confia no Didi. Aí vai o Betinho com a bola dominada. Didi encosta. Betinho. Vamos ver o que aparece. Olha a câmera da TV Matias, meu filho. Senão o nosso jogo vai ser mais filmado. Segue. Bola a bola lá atrás para a Ruzio. A Quixaveira tenta alguma coisa. Não consegue. Na rola. Vai escorar com o Ruzio. Ruzio faz o pivô. Ismael. Chega abertinho. Não conseguiu. Negão chutou. Negão bateu. Minha nossa. Goleirão ali. O goleirão. O Migão já estava na bola. Mas a bola foi quicando. Uma bola perigosa. Com o atleta Negão. Por pouco. A equipe da Quixaveira não chega ao impacto. Mas o goleiro Migão ali já estava na bola. E eu quero mandar um abraço lá para o Jefferson. Mandar um abraço para o Jefferson que está aqui assistindo o jogo. Também quero mandar... Um abraço aqui para o Talhadinha. Alê está assistindo o jogo. Tô todo. Junto com sua mãe ali. Igual a sua duas irmãs ali do lado. A toda ali. O Adriano ali com a sua esposa ali. O Adriano ali com a sua esposa grávida ali. Um abraço Adriano. É um grande prazer. Está marcando presença aqui na quadra poliesportiva da cidade de Itabir. Também ali. Também ali. Mandar um abraço também ali para a minha esposa ali, Gilvanete. Também junto ali a mulher de Aldinho. Não me recordo não. E a todos os pessoal que fazem essa festa maravilhosa prestigiando o esporte. Também a TV Matias também não pode deixar em branco. Um abraço aqui no Ronaldo aqui que todo jogo está festegiando. O Ronaldo. Um abraço garotinho. Também não esquecendo também o nosso aqui secretário Samburgo que está marcando presença na oitava rodada do campeonato de futsal de Itabir. E a Quixabeira segue perdendo, segue tentando o seu gol. O treinador Mané Bombardo observa. Vai dar seu gol. Agora com o Índio. O Miguel defende. O Miguel defende. E a equipe do Atlético vai agora com o Gerson. A bola ia com o Gerson. Bateu. E a equipe do Atlético Matense vai vencendo e vai liderando o campeonato. O Atlético Matense vai liderando. Estava perdendo a liderança para o Ciclono. Mas até aqui é o líder do campeonato do Atlético Matense. Com essa vitória. Com essa vitória. Agora contra-ataque para a equipe da Quixabeira. Com o Tônio. O pouco não chega. O jogo segue. Um Atlético. Zero Quixabeira. Negão batendo. Mas que defesa do Miguel. Esse Miguel hoje não está para brincadeira. Está defendendo tudo. Lá vai Gerson. Barrou lá a bola. Lidia afasta. Afasta agora. Tô no escola. Lá vai o Gerson. Olha a câmera da TV Matinho, meu filho. Pelo amor de Deus. E o jogo aqui segue quente. Lá vai Ruzi. O cabelo na marcação. Aparece o Negão. O Betinho ali. Ruzi rola para Negão. Domina. Lá vai Ruzi. Bateu e o bateu ali no atleta Ismael do Atlético Matense. Mas que vitória até aqui do Atlético Matense. Lá vai. Chega Cabelo. Chega Cabelo. Vacilou. Cabelo não quis brincadeira. E botou a bola para fora. Lá vai Negão. Rola Didi para Negão. Vamos ver o que...